Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e pessoal, desta vez nós temos um vídeo especial, especial porque esse será o nosso primeiro unboxing aqui do canal pessoal, o primeiro de muitos eu espero né, porque a gente sabe que a alegria de todo canal de tecnologia é abrir caixas e cortar pacotes e aqui nós temos um produto que nos permitirá fazer as duas coisas no mesmo vídeo aqui nós temos um pacote e dentro do pacote, dentro do pacote ali nós temos uma caixa, beleza? Mas antes de falar desse produto aqui pessoal, eu já vou pedir para que você já deixe o like aí para fortalecer o trabalho que a gente está fazendo aqui, já se inscreve aí se você não é inscrito, dá aquela força para a gente, compartilha aí com seus amigos para fazer o nosso vídeo chegar em mais pessoas e dito isso, vamos lá para o vídeo pessoal. E antes de abrir o produto pessoal, eu vou dar duas informações para vocês aqui rapidão, só para a gente deixar mais clarecido, e a primeira exatamente sobre o produto, porque ele vem para tentar resolver um dos problemas que eu estou passando aqui, é porque a gente quando começa a gente sabe, você não tem um lugar adequado, você não tem uma estrutura adequada, você não tem os equipamentos, então a gente tem que ir adquirindo aos pouquinhos. E esse produto pessoal, esse produto foi bem baratinho mesmo, só para tentar resolver um problema de imediato, porque eu estou utilizando um telefone, tá? Um telefone aqui já bastante antigo, com uma imagem que vocês podem ver, tem hora que não fica muito legal, porque depende muito de luz também, imagem, e... Um dos problemas é conseguir colocar ele para ele ficar do jeito correto, porque o celular tem que ficar na vertical assim, mas deitado, para que a imagem fique dessa forma que vocês estão vendo aí, sem aquela imagem em pé. E para isso eu estou usando essas duas caixas aqui, são uma caixa aqui de uns 18 centímetros, e outra de uns 10 ou 12, que daí é mais altura, dá mais ou menos aí a altura de 30 centímetros para ficar na altura do meu rosto aqui, a partir da mesinha aqui do computador. E toda vez que eu vou gravar, é um perrengue pessoal, por quê? Porque eu uso umas canetas aqui para botar o celular no meio, e essas canetas não deu certo, que a base, enfim, fica caindo, é um... é uma coisa. E tentei fazer esse unboxing lá fora também, pessoal, para ir lá em cima de uma mesa, mais espaço, onde tem mais luz, mas apesar de estar no meio de uma cidade muito grande, aqui fica impossível, porque é galo cantando, é maquitos zoando, é carro passando, é gente falando, então fica bem complicado mesmo fazer lá fora. E sem os filtros de áudio, sem os plugins que eu uso aqui no computador, pega muito barulho, então o áudio fica muito poluído, e aí fica até impossível de você fazer a correção depois, então não fica legal para quem está ouvindo. Beleza? Dado esse recado aí, pessoal, vamos ver aqui o que tem neste pacote. Vamos lá, que já falamos demais. Mas, primeiro, como diz o Máscara, que a minha mãe gostava muito do Máscara, nós vamos ver aqui as nossas ferramentas, e para isso nós temos aqui uma tesoura para cortar o pacote, e uma faquinha para nós abrirmos a nossa caixa. Está bem lacradinho, apesar de que foi um produto bem baratinho, tá? Veio bem arrumadinho aqui esse pacote, gostei bastante, é um pacote que vem bem acolchoado. Gostei muito da qualidade, tá? Eu paguei R$ 22,00, R$ 22,00 alguma coisa, R$ 22,90 nesse produto aqui lá na Amazon, e paguei R$ 10,00 e alguma coisa no frete, então saiu R$ 33,00 e alguma coisa. Vamos deixar uma imagem bem legal aqui para que esse unboxing seja bem suado e que possamos trazer bastante unboxing aqui nesse canal. Galera, vai vir muito vídeo aí legal para vocês, a gente vai falar de muita tecnologia nesse ano que se aproxima. Vamos puxar aqui, galera, ó. Já veio aqui, vamos botar o pacotão aqui para o lado, o pacotão já foi, ó. Bem acolchoadinho, gostei dessa embalagem aqui, para falar a verdade. Vamos botar para cá, ó. Temos esse produto aqui, galera, está vendo lá, ó. Vamos botar melhor aqui, ó. Isso aí, ó. Desse jeito que o celular vai ter que ficar lá, está vendo? Isso é o produto que eu quero. Então já, a caixinha já diz tudo, né? E galera, bem embaladinho, uma embalagem sensacional, galera. A caixinha vem intacta, tá? Ó. Você vê, com nem tudo que é preço, às vezes você compra um produto de milhares de reais e vem tudo amassado. O cara entregou aqui, ó. A caixinha está intacta, galera. Intacta. Perfeito o negócio aqui. Pode ver, galera. Olha a caixinha. Olha que qualidade desse trem, mano. Meu, cara. R$ 22,00 esse produto aqui, galera. E promete deixar o celular em pé. E nesse tamanho que você está vendo aqui, ó. Olha o tamanho aqui, ó. Pois é, pessoal. E eu estava gravando aqui e o meu telefone, ele travou de novo, pessoal. Travou. Eu acho que eu estava na hora que eu estava mostrando aqui o produto, né? Como vocês podem ver. E esse é um problema que eu estou passando. Como eu falei para vocês, é um telefone já de 2016. E ele não está executando nada. Só o aplicativo aqui que eu estou usando para poder gravar. E ele fica travando, galera. Travando porque já deu. Ele já está na hora. Ele já pediu aposentadoria já umas duas vezes. Eu não dei. Porque eu não estou tendo condição de comprar outro. Mas, assim, eu estou aí por um fio. Não sei. Os vídeos já não estão saindo muito fluidos. Porque ele já fica travando demais. Então, vamos fazer a abertura aqui. Abrindo aqui, ó. Nem precisou cortar. Ô, rapaz. Não cortou. Não precisou usar a faquinha, mano. Eu queria. Mas, mesmo assim, estamos abrindo caixas, né, pessoal? Não precisou cortar, mas estamos abrindo caixa. E aqui dentro, aqui dentro, ele já não vem com aquela embalagem toda que veio por fora. Mas, está na caixinha, né? É o que importa. Aqui, galera, ó. São as pecinhas dele, tá? É... Tem um jeito. Eu estou montando aqui, ó. Tem que ser aqui, ó. Estou botando aqui. Tem que ser aqui. E aqui são várias pecinhas, ó. Você viu aqui que tem uma. Ó, isso aqui é a peça do celular. É um produto bem baratinho, como eu falei. Paguei R$33 nesse produto aqui. E isso aqui são os caninhos, né? Que vai fazer o suporte. Então, temos aqui a primeira peça. Temos a segunda peça, que é o que pega o celular. Não sei se essa peça é flexível, se ela mexe, né? Vou colocar aqui em cima, galera. Vou tirar aqui. Antes que o celular trave de novo, né? Mas, está vindo uma câmera aí, pessoal. Está vindo uma câmera para a gente melhorar. E aqui nós temos a base, pessoal. Ó, a base é bem pesada. Pesada, tá? Ó. Ela é bem pesadona. Vou mostrar aqui para você, ó. É assim. Desse está pegando legal. E aqui o fundo. Achei pequeno. Se esse aqui não subir, achei pequeno, tá? Esse aqui tem que subir, né? Ó. Ó, sobe, ó. Está vendo? Já cresceu já o trem aqui, ó. Beleza? Galera, eu vou descobrir aqui. Não veio manual, tá? Não tem manual. Eu só vou olhar na figura aqui e tentar montar. Está aqui, pessoal. Produto aqui, ó. A imagem está um pouco mais embaixo. Que eu tive que tirar o telefone e colocar ali. Então, ficou mais ou menos, né? Parecido com o que está da caixa lá, né? Você pode ver aqui, ó. Ele tem tipo uma... Umas presilhas, assim, ó. Está vendo ali, ó? E vai agarrar o celular, ó. Eu vou colocar aqui em cima da mesa e pegar a câmera aqui. Você vê, ó. Ó. Aí você já vê a minha gambiarra ali que eu estava utilizando. Isso aqui é a gambiarra que eu estava utilizando. Você vê que tem, ó. Tem duas caixas ali. Aí eu utilizava aqui essas canetas aqui para prender o telefone. Ó. Estou errando de novo, ó. Tem que ficar olhando lá no monitor porque eu não estou vendo pelo celular. Então, eu utilizava essas canetas aqui, tá? Uma atrás da outra para tentar prender o telefone no lugar correto. É gambiarra, galera. É em adaptação. E aqui o próprio... O próprio suporte aqui, né? Você pode ver aí, ó. Ficou mais ou menos da altura que eu esperava. Um pouquinho mais alto que a caixa, né? Eu acho que eu até montei errado. De novo, vou falar aqui, ó. Que eu acho que para ele ficar na lateral tem que ficar o contrário, né? Mas aqui é só rodar aqui. Tem um... Tem esse... Esse... Espécie de parafuso aqui, né? Isso aqui também é flexível. Ele vai para frente, ó. Está vendo aqui, ó? E tem um parafuso aqui dentro. Eu estou de novo. Então, eu tenho que olhar lá no monitor. Olha aqui, galera. Como é que é? Tem um parafuso aí dentro. Porque se ele ficar mole, né? Caindo, a gente pode apertar. E aqui atrás... Também tem uma espécie de parafuso de plástico, né? Então, eu vou ajustar aqui, galera. Vou colocar o celular lá e dizer para vocês se ficou legal ou não. Então, o pessoal pegou ali certinho, né? Como você pode ver, eu já estou aqui sem as minhas duas gambiarras que eu estava fazendo aqui. As canetas já foram embora. E dentro dessa caixa aqui, galera, eu coloquei... Eu coloquei uma caixa de chave, galera. Tem uma fechadura aqui dentro que é bem pesada, né? Para não deixar que a caixa caísse com essa daqui, que era a menor. Senão, ela desandava ali e caía. E é na base do improviso mesmo, galera, que a gente come essas coisas. Então, meu primeiro improviso. Vamos deixando de lado, né? E aqui eu vou pegar para você, porque... Como que é interessante, pessoal? O produto ali, eu estou filmando aqui. Agora já com o celular para baixo e não cai. Legal, cara. E por que eu escolhi ele com esse suporte aqui redondo? Exatamente porque aqui, se eu escolhesse um tripé... Aqui estão os cabos do microfone. Se eu escolhesse um tripé ali, galera, ele ia ficar aqui. Já fora da borda da mesa. Então, essa basezinha redonda, ela pega aqui, nesse lugar aqui. E ela fica bastante apoiada. Fica legalzinho. Então, pessoal, dei uma ajustada aqui. Como você pode ver, o ângulo está maior. Porque o suporte é bem fininho. Ele vai bem mais lá atrás. Então, não tem a largura dessa caixa toda. Que ele pega aqui, como você viu, ele pega bem na borda ali do monitor. Então, ele vai bem mais lá para trás. E o ângulo aqui fica até maior para você ver aqui. Esse produto aqui, galera, eu tinha que ter comprado ele bem antes. Porque, como eu falei, ele foi bem baratinho. Custou R$33,00 para mim com frete. Está lá na Amazon. Tem vários vendedores, né? Então, é um produto que vale a pena demais pelo preço que é. Ele é totalmente de plástico, galera. Só tem um parafuso ali, talvez, a base que seja de ferro. Mas, se você já quiser ver aqui, está o nome do produto aqui. Eu vou deixar aqui. E esse produto aqui é interessante, pessoal. Porque você pode colocar em cima da mesa lá e fazer a gravação do seu vídeo lá. Para a sua rede social, para o seu canal, como eu estou fazendo aqui. E dá uma flexibilidade maior. Você tem que fazer esses gambiás que eu estava fazendo. Meio que dei uma moscada aqui nesse aqui. Mas, está tudo bem. Já comprei e resolveu ali meu problema por agora. A câmera está chegando aí, pessoal. Então, será mais um unboxing, mais um review. Está vindo uma câmera melhor para a gente ver aí. E eu vou encerrar o vídeo por aqui. Antes que o meu celular resolva parar de gravar ali. Porque ele tem feito bastante isso. E já deixa o meu like aí, galera. Se você gostou do vídeo, é desse jeito no improviso. Aqui eu mostrei para você como que eu estava fazendo. Então, contribui com a gente aí. Se inscreve no canal. Acompanha para você acompanhar os nossos próximos vídeos. E ativa o sininho para que o YouTube envie o vídeo para você também. Quando a gente postar aqui. E um grande abraço e até o próximo vídeo, galera. Valeu. Vou ficando por aqui. Estou feliz com o meu produtão, viu? Até mais.